É isso aí galera, quarta-feira à noite Lockdown Praticamente total, só banco, farmácia aberta Mesmo assim Atendimento limitado A pessoa traz sua receita E o atendente vem te atendendo na porta Você não entra lá dentro E até mais, comércio, só delivery É muito bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eles vieram pra onde? Descendo ali? Eles vieram descendo ali? Como é que é? Ah, tá, sei. Aham. Aham. Oi? Ah, tá. Até eles estão fechados. Eles não gostam de fechar nem um dia. Trabalho de domingo a domingo. Aham? É. Não entendi. Ah, tá. Eles não arrumam estranho. Eles estão precisando de buraco aí, mas não arrumam aqui lá. Hã? Aham. Não pode usar não. É, galera. Coisa feia, meu. Com Deus mesmo. Falar a verdade pra vocês. Pra nos livrar dessa terrível pandemia aí que... Já tem mais de um ano aí. Já tem mais de um ano aí. Nego acertou o outro aí. Nuno acertou. Jornal... Nego acertou. Vamos lá. 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 Vamos lá.